Adeus! Foi bom enquanto durou! O que é que aproveita! Eu sou um grande grande, se você quer que eu não goste de soar em que soar Não há nada, não há nada, não há nada Tchau, tchau, tchau Eu não acho que não estou pensando, mas não estou falando, mas Tchau, 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 tchau Mãozinho! Yeah, I knew you could do it!